No dia 20 e 21 de janeiro, o LFTV organizou o primeiro Lauro Retro. Além do encontro de carros antigos, a solidariedade fez parte do evento, onde cada expositor levou dois quilos de alimentos. O encontro de carros antigos, a gente visa não só os carros, visa mais a amizade, reunir o pessoal, confraternizar. E junto com os carros, a gente traz a solidariedade. A gente busca nos encontros não arrecadar só alimentos, arrecadar alimentos, roupas, brinquedos, sempre focando em uma instituição de caridade. Em primeiro lugar, agradeço a Deus. Em segundo lugar, agradeço o Rotary, depois que o Rotary vem para aqui, para a creche, porque nós perdemos o convênio pela prefeitura, aí veio o apoio do Rotary. Então, estamos com três anos com o Rotary apoiando a creche, sempre trazendo alimentos, brinquedos, roupas, ajudando, dando grande apoio à creche. Então, agradeço a creche de coração. Nós temos o Rotary, um dos lemas do Rotary é servir. Então, servindo a comunidade, através de doações, não só de coisas físicas, mas também de atitudes em relação à creche Emily. A creche já fez um grande desenvolvimento desde que o Rotary começou a ajudar. Nós estamos muito felizes agora com essas doações de vocês. Continue fazendo isso, foi muito bem recebido. Muito feliz com a doação de vocês. Agradeço aí ao nosso amigo Carlos Antigos por mais essa obra, porque essa creche é muito carente, necessita muito da gente. E cada pessoa que aqui chega, no intuito de colaborar, nós só temos a agradecer. Nós, do Rotary Club, descobrimos essa creche através da nossa companheira Janeide, que vem fazendo um serviço já que há anos, prestando esse serviço. E nós estamos muito felizes, angariando o que pudermos, o que vocês puderem divulgar dessa creche, para que mais pessoas cheguem até aqui e colaborar com essas irmãs, que são as de Brava Dura. Elas doam sua própria vida aqui, sozinha, seu tempo, para tomar conta das crianças, quando as mães vão trabalhar, fica aqui e entregue a elas. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Carlos. Muito obrigada a todos da LFTV, porque sem vocês, essa doação não chegaria aqui. Legenda Adriana Zanotto